Funcionários da CEMIG paralisaram nesta manhã de segunda-feira Com faixas contendo dizeres explicativos e que não deixavam dúvida A greve foi anunciada A manifestação era explícita através de um megafone Ou pelo microfone de um carro de som O coordenador regional do Vale do Aço do Sindeletro, Léo Zinger Falou sobre as principais reivindicações Juntamente com outros companheiros de Patinga Nós viemos aqui em Itabira hoje para dar uma força ao pessoal Que está aderindo a greve Nossa movimentação é justa e correta Gostaria de deixar bem claro que os transtornos que estão ocorrendo Devido a falta de energia, eles não estão ligados diretamente a essa greve As nossas reivindicações estão sendo feitas Desde fevereiro que a gente está tentando a negociação com a empresa E a empresa se mostra irredutível com essas negociações E viemos aqui hoje para tentar sensibilizar os companheiros de Itabira Os que não aderiram ainda à greve As nossas principais reivindicações são Primalização, que é voltada para o concurso público A reestruturação da empresa Visto que hoje as redes elétricas estão em total precariedade O fim das mortes que ocorrem na CEMIG A cada 45 dias Morre um empregado terceirizado dentro da empresa O último acidente fatal que nós tivemos foi dia 3 de novembro Então a principal luta nossa é pela primatização Para acabar com os terceirizados dentro da empresa Porque esses terceirizados não têm um treinamento adequado Não têm um treinamento correto E são lançados aí na rede elétrica sem nenhum treinamento Visto que ocorre esses acidentes fatais a cada 45 dias As outras reivindicações são reposição das perdas salariais Solicitamos também da empresa aumento real Para que os empregados tenham poder de compra junto ao mercado novamente Temos também reivindicações para um plano de cargos e remunerações Visando assim a discrepância entre salários dentro da empresa Na mesma função Além dessas reivindicações A CEMIG hoje nos faz uma proposta de um acordo coletivo Totalmente inaceitável Devido aos cortes que ela nos propõe De conquistas que nós temos em acordos anteriores E isso está deixando a categoria totalmente indignada